Novidades na programação da 30ª Expoípo. Além de definir o dia do desfile dos cabaleiros, foi definido também um novo show. A dupla gospel Daniel e Samuel se apresenta com portões abertos. Essa novidade e também valores dos ingressos das entradas que foram definidos, quem traz agora é o Amarildo, presidente do Sindicato Rural. Mais uma vez eu quero agradecer você por estar nos ajudando a divulgar o nosso evento. Com certeza esse evento ficará na história, na história de Iporá e de todos. Eu tenho trabalhado aí 24 horas para acontecer esse evento. O desfile a gente não quis tomar a decisão só, nós juntamos todas as comitivas, fizemos uma reunião aqui no Sindicato Rural ontem e foi decidido pela maioria, 80%, querendo que seja na terça-feira, às duas horas da tarde. Então o desfile vai ser na terça-feira, às duas horas da tarde. E à noite, com show gospel Daniel e Samuel, que é uma dupla aí arrojada, uma dupla boa, estilo sertanejo e é uma dupla assim que a gente não podia deixar de colocar um gospel em Iporá. A gente fez isso na primeira edição e estamos repetindo a dose, assim, com o apoio do pastor Ataú, de todos os evangélicos que nos pediram para realizar isso aí. E vai ser também, é uma novidade, vai ser também portão aberto. Vai ser portão aberto com o show gospel na terça-feira. Temos aí, depois de terça-feira, que é o gospel, vai ter a abertura do rodeio com Gustavo Lima. E o primeiro lote de valores dos ingressos são R$ 40,00 o primeiro lote, Gustavo Lima. Então fica aí, Gustavo Lima, R$ 40,00, o primeiro lote. Primeiro lote de Gustavo Lima em Barra do Gars, que é 180 quilômetros daqui, foi R$ 80,00. E o show lá foi até cancelado. Então nós estamos colocando o valor promocional mesmo, entendeu? Isso aí estudamos aí, eu e o Mandala, programando aí e para fazer uma festa bonita e uma festa com muita gente. O interesse nosso não é ganhar dinheiro, o interesse nosso é fazer uma festa bonita com Gustavo Lima na abertura. Outra conquista anunciada por Amarildo Martins é quanto ao show de Victor e Léo, que vai ter como valor de entrada 5 quilos de arroz. Vem aí um show de Victor e Léo. Isso aí é a novidade, gente. É Victor e Léo, como teve Cristiano Araújo aqui, que começou, é o cara que começou a história, mudar a história de Iporá, a história da Expoipo, com 5 quilos de arroz, que trouxe para nós, João Batista, uma multidão. Mais de 15 mil pessoas, foi 15 mil sacos de arroz de 5 quilos, que nós arrecadamos e nós distribuímos. Então agora nós vamos ter também Victor e Léo por 5 quilos de arroz também. Valores das entradas que foram definidos na programação da 30ª Expoipo. O Teodoro Sampaio, que é na quinta-feira, é valor promocional também, no valor promocional de R$ 20,00. Teodoro Sampaio, primeiro lote, R$ 20,00. E vem aí a final do rodeio com o Diego Ferrari, R$ 20,00 também. A final do rodeio, R$ 20,00 o primeiro lote. Então a gente está divulgando o primeiro lote e nós não vamos subir muito. É de acordo com o que for acontecendo, que a gente for dar conta de pagar os artistas. O interesse é só pagar os artistas. O encerramento da 30ª Expoipo acontece no dia 26 de julho com portões abertos. E no domingo vai ser portão aberto, gente. Portão aberto igual o gospel. Portão aberto com a banda Neshville. Nós vamos colocar os artistas nossos da terra, vamos ver quem é que vai aí. E vamos fazer um sorteio e vamos colocar alguns artistas nossos da terra antes da banda Neshville. No domingo eles vão ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho também. Quanto à premiação do rodeio? Primeiro lugar é um carro, sempre a gente fez isso aí. A primeira pecuária Expoipo foi eu mesmo que patrocinei esse veículo. Na segunda edição foi a Procria com a Rede União. E agora estamos aí trabalhando dois nomes, entendeu? O mínimo um, dois, para dar o veículo. Agora as motos já estão aqui. Está aqui na porta aqui, já tem três motos aqui. Então, segundo prêmio vai ser uma moto 125, FAN. E terceiro lugar uma moto, quarto lugar outra moto, quinto lugar outra moto. Então, quer dizer, vai ser quatro motos e um veículo. É a maior premiação do interior de Goiás, de Goiás no rodeio. Então, nós estamos aí trabalhando para vir os peões. Está vindo de longe, tem peão americano que está vindo para montar, como teve na primeira edição. Então, já a gente está nos procurando, que o rodeio nosso virou um rodeio, que você vai ter na revista, é um rodeio nível internacional, viu, João Batista? Segundo Amarildo Martins, na próxima segunda-feira, dia 5, vai ser anunciado o local de troca dos primeiros lotes de ingressos e também troca dos 5 quilos de arroz para o show de Victor e Léo. A gente vai anunciar na segunda, porque está vindo a maquininha dos ingressos e chega na segunda. Eu não sei o horário que chega na segunda, mas chega na segunda. Então, os valores já são esses aqui. Aí, na segunda, nós vamos anunciar onde vai ser os pontos de entrega do alimento na troca do ingresso e também na compra dos outros ingressos ou sócio temporário. Vai ter o sócio temporário, é o sócio do sindicato rural, é um sócio temporário do evento. Então, esse sócio temporário é para vir nos três shows, que esses valores promocionais aqui, dá R$ 80,00 no valor promocional, se você comprar todos. Então, nós vamos colocar o sócio temporário, que é o mesmo passaporte, como o pessoal costuma falar, mas para nós não, é o sócio temporário. Vai custar R$ 70,00 para assistir todos os shows, R$ 70,00 sócio temporário. Estou assim, hoje eu estou feliz de estar hoje anunciando, anunciando tudo de bom para Iporá e região, que era um sonho de muita gente e o meu também de realizar e fechar com chave de ouro a última exposição do nosso mandato. Eu, como presidente, com toda a diretoria, só tenho que agradecer a cada um, a cada Iporáense. E eu estou muito feliz de estar realizando, realizando com grande sucesso, com grande coisa e vai ficar assim, fica um convite a todos os Iporáenses também, que nós vamos fazer uma homenagem ao meu amigo, amigo de todos, todos aí são fãs dele, que é o cara que deu o pontapé inicial na Expo Ipo, na troca de alimentos, que foi o Cristiano Araújo. Então, nós vamos fazer uma grande homenagem ao Cristiano Araújo na 30ª Expo Ipo. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto